A com saudade do beijo gostoso A com saudade prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Pega o Guanabari vem, pega o Guanabari vem Vem ficar junto no seu menem Pega o Guanabari vem, pega o Guanabari vem Cuida de mim que eu curto de mim também Pega o Guanabari vem Se é sucesso, eu raso a mocha mesmo A com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo e o meu Namora a distância da muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Pega o Guanabari vem, pega o Guanabari vem Vem ficar junto do seu menem Pega o Guanabari vem, pega o Guanabari vem Cuida de mim que eu curto de ti também Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Vem ficar junto do seu menem Pega o Guanabari vem, pega o Guanabari vem Cuida de mim que eu curto de ti também Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Eita porrózão Netacanada do